Nação Celeste, você já agradeceu hoje por existir o YouTube, existir a mídia independente, por nós não sermos mais reféns das mídias tradicionais. E falando de Minas Gerais, historicamente, todo mundo sabe que sempre foi contra tudo e contra todos, né? E que a camisa por baixo do uniforme da empresa sempre tinha lá a camisa do Atlético. Após o que aconteceu ontem na partida entre Atlético 0 e Palmeiras 4, o chororô com a mídia em Minas Gerais foi bizarro. E a gente tem que ser aqui honesto, né? O que aconteceu ontem foi justo? Demais. O Hulk merecia a expulsão? Mereceu. O Paulinho mereceu ser expulso? Óbvio que mereceu. Mas por que a mídia de Minas insiste em tentar colocar, trazer uma outra narrativa? Repito, é porque por baixo da camiseta da empresa existe o quê? A camisa do Atlético Mineiro. Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Essa é a capa, nação. Bora escancarar aqui uma vez mais. Eu já fiz isso em outros momentos. É sempre bom fazer escancarar, né? Como a mídia de Minas Gerais é uma piada, os jornalistas são atleticanos. E o chororô, o chororô foi e será demais. Esse jogo, que pra muitos, né? Ali direto, de seis pontos, de postulantes ao título. E acabou sendo uma fanfarrice. Uma paulada que o Palmeiras deu sem dó nas frangas em casa. Ontem já trouxe pra vocês o chororô do Hulk. E agora a gente vai trazer o chororô desta mídia, tá? Antes de mais nada, já peço encarecidamente pra você deixar aquele likezão maroto. Se inscrever, comenta bastante e compartilha o nosso conteúdo. É sempre bom a gente escancarar como essa mídia de Minas Gerais, simplesmente... Eu não vou falar que não presta, tá? Porque tem bons jornalistas, mas de uma maneira geral, rapaziada, é toda atleticana e totalmente ali leviana referente às coisas que acontecem do lado de lá. Vamos lá? Vou dar o play aqui e a gente acompanha um pouquinho aí o que diz as frangas. Fantasiada de jornalistas. Mas como você não falou ainda sobre isso, queria te ouvir aqui na Itatia, Edu. Ah, Cirilo, pra mim tá muito claro, e é claro que é minha opinião, não é informação, e é percepção mesmo, de que o problema do Hulk com o árbitro não foi da meia hora do jogo contra o Palmeiras, né? Esse problema vem dos acréscimos do jogo contra o São Paulo e do jogo inteiro contra o América e o Uberlândia, esses dois no ano passado, e que continuou, seguiu, nos 30 minutos iniciais, fez o jogo contra o Palmeiras e acabou culminando com a expulsão do Hulk, que pra mim foi extremamente exagerada. Exagerada porque árbitro de futebol, ele é mediador, ele não é protagonista. E o árbitro não mediou o problema, ele trouxe pra si o protagonismo da partida. Vamos lá, só pra poder contextualizar aqui 10 segundos, tá? A primeira amarela que o Hulk toma, por que ele toma? Porque ele já tinha reclamado 4, 5 vezes anteriormente àquela falta. A falta era pro Atlético, e o cara reclamou. Ele reclamou de forma acentuada. Tomou amarelo. E o segundo amarelo é porque ele deu um beijo no árbitro. Ele quis dar um selinho, cara. E como na vida, quando você quer dar um beijo em alguém e não é com sentido ali, pô, você tá errado. E o Hulk não pode fazer isso, ou pode fazer. Algum jogador tem o direito de dar um beijinho ao Hulk, porque o Hulk pode dar um beijinho no árbitro. Ele foi, cara, boca a boca, o árbitro faz o gesto, o movimento. Dois amarelos, bem justo, cara. A rapaziada quer brigar com a imagem, é bizarro isso. E ele mudou a história do jogo com 30 minutos, numa expulsão exagerada. Quem já trabalhou na beira do campo, e eu já fui repórter por mais de uma década, quem joga futebol sabe que apita logo o baralho. O palavrão, ele é dito dentro do campo a cada jogada, pelo atleta e pelo árbitro. Árbitro, eu já cansei de ver, falando, joga, vamos jogar baralho, vamos jogar. Já cansei de ver. Pra quem não acompanhou, o árbitro justificou o primeiro cartão pela frase que teria sido dita pelo Hulk, apita logo... Baralho. Isso. Fecha aspas. E aí o Hulk levanta... E pergunta. E pergunta, mas põe a mão pra trás e encara o árbitro. E pergunta, por que você me deu o cartão? E pergunta de maneira assintosa. Por que o amarelo? Por que, professor, o senhor me deu o cartão amarelo? E aí vem o segundo e a expulsão. Eu vejo nisso um exagero absurdo. O Edu Panzi não fala, né? Que ele deu um beijo no árbitro, né? Que ele acontece exatamente... Que ele tentou peitar o árbitro, né? Engraçado, né, Edu? Porque ele não é uma história de Atlético e Palmeiras. É uma história de São Paulo e Atlético e de América e Atlético. E que prosseguiu pra Atlético e Palmeiras. Essa é a crítica ao árbitro. E a crítica ao Hulk. O Hulk não pode colecionar desafetos de arbitragem. É o Daronco, é o Rodrigo, né? O nome do árbitro de ontem. O Rodrigo José Pereira. É o Rodrigo. Ele vem colecionando desafetos. O Hulk exagera também. O Hulk reclama demais. O Hulk é muito chato. E não é o Edu Panzi que tá dizendo isso. São os números pra um atacante. Um número altíssimo de cartão amarelo, de cartão vermelho. Não estou justificando o de ontem. O de ontem o Hulk tem razão na reclamação dele. Foi um exagero absurdo. Um exagero que acabou com o espetáculo. Acabou com o jogo mais esperado da rodada. Um dos mais esperados do Campeonato Brasileiro. Porque o mediador virou protagonista. É um erro muito grave da arbitragem. Mas a gente não pode deixar de trazer pra discussão um problema que é corriqueiro e recorrente do Hulk. De reclamar, reclamar, reclamar. E que atrapalha ele, Hulk. E que em alguns jogos atrapalha ele, Hulk. E atrapalha o time, o Atlético. Por mais que tenha sido um equívoco do hábito, na minha opinião, acabou influenciando diretamente no decorrer da partida. Palmeiras já merecia estar vencendo? Sim. Era melhor que o Atlético. Mas no 11 contra 11, eu não duvido do Atlético crescer no jogo, como já vinha crescendo. E não teríamos um placar de 4 a 0. Relaxo como tiveram. Simões, antes de registrar mais opiniões aqui, também de personagens importantes relacionados à arbitragem. Queria sua visão também aqui no Rádio Esporte sobre esse lance de ontem. Foi justo? Foi injusto? Como você percebe isso tudo, Alexandre? Cirilo, a imparcialidade é uma utopia, né? Ela não existe. Então, os dois personagens entraram contaminados pelo que aconteceu, principalmente no Parque do Sabiá. Eu concordo com esse tweet do Rubens Menino, quando ele fala que enquanto todos os clubes não conseguirem enxergar, além dos resultados momentâneos... Só dói quando é com ele. E eu acho que vai além da arbitragem. Eu acho que é o seguinte, é igual o que eu disse ontem, não era para o Atlético e o Palmeiras estarem jogando ontem. Calendário, né? Porque o calendário do futebol mundial está parado. Só o Brasil está tendo jogos. E os dois foram completamente impactados por isso. O Galo com 3 jogadores e o Palmeiras com outros 3. Um dia antes o Flamengo. É, o Flamengo com 5. 5. Exato. Então, não era para o jogo ter acontecido. Isso é um problema grave do futebol brasileiro e que os clubes precisam se unir, tá? Quando a gente pega essa briga, Rodrigo-Hulk, e que a gente fala da questão que a imparcialidade, ela não existe, a gente precisa retroagir ao final do ano passado, quando o Hulk foi expulso justamente por ele no Parque do Sabiá e fez sinal com as mãos de que ele estava roubando. Os caras querem justificar a expulsão de ontem com o que aconteceu numa partida do ano passado. O que aconteceu ontem está justificado e é só você olhar a imagem, cara pálida. Meio que contaminado por aquilo que aconteceu lá atrás. Então, nós temos uma justiça desportiva falha. Então, nós temos um calendário falho. Rapaziada, será que eles realmente acham que a gente está em 2002, sei lá, 2005, quando a gente, muita gente conseguia ser manipulado pelas falas? Hoje em dia, acabou, FB. Hoje em dia, a gente não é mais manipulado pelas falas, a gente enxerga. Não adianta os caras quererem vender algo que não existe. E o Simões está tentando fazer isso aqui agora, é bizarro. Nós temos um erro de justiça desportiva, nós temos um erro de comando e de arbitragem, nós temos um erro no futebol. O futebol brasileiro é um conjunto de equívocos. O futebol brasileiro é um conjunto de equívocos. Então, se a gente não refletir e se a gente não reestruturar, olha como ele chora. o produto vai acabar. O produto vai acabar. Não é hoje, não é amanhã, mas com o decorrer do tempo. Ah, meu Deus do céu. Então, a gente vê jogos de Libertadores e de Sul-Americana, situações muito mais fortes do que a que aconteceu ontem com o Hulk. O que o árbitro passa? Sai de perto. O árbitro deixa o jogador falando sozinho. O árbitro tem que sair de perto. Ele corre para outra diagonal. Ele deixa o lance lá e manda cobrar. Entendeu? O árbitro evita o confronto. E esse é o papel. A diferença é que na Libertadores, geralmente, esses mesmos atletas, eles são mais pinhaninhos, né? E quando não, acontece a mesma coisa. São punidos. Ele não pode aceitar uma calúnia, ele não pode aceitar um xingamento. Mas o que aconteceu foi uma coisa simplesmente de jogo. Então, o cartão amarelo... É de jogo dar um beijo no árbitro, ô Nassão? Você vê todo jogo isso daí? É normal? E o segundo é um absurdo. É um absurdo. E aí, de repente, a gente deveria estar falando do principal jogo da rodada, da dona rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente está tendo que analisar a arbitragem. Isso vai contra o futebol. Vai contra o futebol. Então, o futebol brasileiro é um conjunto de equívocos, tá? E a gente não consegue criar uma liga, porque a gente tem dois grupos. A gente não consegue ter uma arbitragem de qualidade. A gente não consegue ter um calendário decente. Quer dizer... É, é complicado. Muito chororô, minha rapaziada. Bora finalizar aqui? Tela branca para vocês. Pronto. Agora apareceu aí. Bora acompanhar também com o pessoal da 98. Falou sobre o assunto. Mais chororô para vocês aí, para a gente poder encerrar aqui o nosso vídeo. Bem, muito bem, Igor. Vamos, então, começar a destrinchar aqui, ouvir os nossos comentaristas. Ontem, o senhor Rodrigo José Pereira de Lima foi muito infeliz. Muito infeliz. Infeliz. Deu uma acelerada na ação. Na velocidade, por isso que ele vai falar um pouquinho mais rápido, só para o vídeo ficar um pouquinho mais curto. É. Não apitou o jogo com inteligência. A verdade é essa. Porque o hábito, além de aplicar a regra, e saber aplicar a regra, ele tem que ter inteligência. Tem hora que ele vai falar. Tem hora que ele vai ouvir. Administrar o jogo. Experiência ao árbitro. Jogador falar. O autor ia administrar um beijinho, né? Jogador desrespeitar. Bizarro. Agredir. Aí não é normal. Por exemplo, o senhor José... O senhor Rodrigo José Pereira de Lima. O senhor expulsou o Paulinho. Ele agrediu o Marcos Rocha. Um cartão vermelho? Correto. Mas sabe por que existiu esse cartão vermelho? Porque o Paulinho sofre uma falta do Marcos Rocha que o senhor não viu. E esse lance é dado cartão amarelo. Toda vez, eu até soco outras vezes essa regra. O jogador vai proteger, o cotovelo bate na cara, o amão bate na cara do outro jogador. Os árbitros estão dando cartão amarelo para esse lance. Falta, já estava no final do jogo, falta na meia lua, pro Atlético, cartão amarelo para o Marcos Rocha. Ô meu povo, o cara quer justificar. O Paulinho dá um chute no Marcos Rocha e ele está achando errado o árbitro ter expulsado o Paulinho. Pode chutar agora também no futebol. É engraçado você estar atleticano, você estar disfarçado, né? Horroroso na administração desse cartão. E olha que o Hulk é um jogador difícil, hein? E olha que o Hulk nós já criticamos por diversas vezes, com faixa ou sem faixa aqui. Ele sabe, o Hulk, gente, está dentro daqueles jogadores, aspas, chatos para habitar, para jogar. Como o D'Alessandro era, como o Felipe Melo é, como o Dudu, que é um jogador chato para árbitro. O Hulk é um jogador chato. Mas ontem ele não fez nada. Repito, dar um beijinho no árbitro é nada. Para quem de repente deve estar se perguntando, mas ele deu realmente um beijo. Ontem eu trouxe aqui para vocês a imagem, tá? Do lance e o xilique do Hulk. Tá o vídeo aí, rapaziada. Vai no histórico dos vídeos do canal para vocês verem. A opinião também sobre essa decisão da arbitragem. Fala-me tudo. Vamos falar um pouquinho do jogo, CJ? Acabou que a parte técnica, a parte tática... Vou finalizar, né? Deu para ouvir um pouquinho aí. Se eu colocar aqui na ação todas as reclamações, enfim, até de outras mídias, emissoras, enfim, a gente vai ter um vídeo aqui com certeza de uma meia hora. É muito chororô. Mas acho que tá bom aí, né? Três jornalistas diferentes, duas mídias diferentes das principais de Minas Gerais, só para poder contextualizar. E aquilo que eu disse, rapaziada, que não se trata nem de ser o Atlético. É os caras quererem brigar com a imagem, pô. Pô, se é um jogador do Cruzeiro que faz o que o Hulk fez ontem, será que a rapaziada estaria desse jeito? Imagina, sei lá, o Matheus Pereira, ele não tem esse perfil, tá? Matheus Pereira, ele recebe algumas faltas e raramente ele reclama com o jogador adversário ou com o árbitro. Vocês podem perceber durante o jogo. Eu já até apontei isso algumas vezes com o meu pai em partidas. Olha, o Matheus Pereira, ele recebe a falta, geralmente ele levanta até com a cabeça baixa. Mas tem alguns jogadores do Cruzeiro lá que são mais chutes encapados. Sei lá, vou pegar aqui o Arthur Gomes. Vamos supor que o Arthur Gomes fizesse o que o Hulk fez ontem. Será que a mídia teria esse mesmo tratamento de exagero perante o que aconteceu? E aí acabou afetando no resultado do placar? Porque eu vou repetir para vocês, mano. O Simões, ele teve a cara de pau de achar que, além do primeiro, o segundo cartão amarelo também foi exagerado. E o segundo é de maneira mais unânime, dito por todos. E é por isso que eu falo que a mídia de Minas que é tendenciosa, porque eu acompanhei vários comentários, rapaziada. Não só da mídia de São Paulo e do Rio, mas de outros locais também. É unanimidade. O primeiro cartão, muita gente não entendeu, porque ficou realmente ali uma questão que, para fazer a leitura labial na hora, é difícil. Mas aí a gente deduz que o Hulk falou alguma coisa que mereceu o amarelo. E aí depois o árbitro relata isso na súmula. Agora o segundo, cara, não tem nem o que esperar a súmula. Você vê o que aconteceu. O Hulk dá um beijo no árbitro, rapaziada. Ele cola a boca no árbitro, peitando. Aí o árbitro tinha que fazer o que? Abaixar a cabeça? Afastar do lance? Pô, velho, é bizarro. É aí que eu falo para você, rapaziada. Tira a camisa da emissora, coloca já a camisa do Atlético, o uniforme dessas emissoras aí de rádio e TV, enfim. Para quem faz hoje streamer no YouTube, não é a da 98, da Itatiaia. Não é, cara. Coloca logo o uniforme do Atlético. É mais bonito, né? Escancarar logo. Mas tá aí, nação, comentem, tá? Deixa a opinião de vocês. Chegou até aqui aquele likezão maroto. Até a próxima. Eu fui nação Celeste e tchau!